Uma empresa foi atacada, o dano já aconteceu, e agora o que fazer? Bom, a gente tem uma solução aqui que a gente chama de SecOps, que ela é especializada na parte de resposta a incidentes. Então, assim, a ideia é que independente da tecnologia que você use de detecção dos próprios ataques e tudo mais, a gente consiga pegar os indicadores e abrir os incidentes dentro dessa ferramenta, e aí, a partir desse momento, você consegue fazer todo o controle da contenção desse incidente. Então, a gente tem os detalhes do incidente, quem é a pessoa que está designada para responder esse incidente, em quanto tempo ela tem que resolver, quais são os processos, os procedimentos que ela tem que seguir para a contenção desse incidente. Então, a gente tem isso dentro da ferramenta. E como ela funciona? Bom, basicamente a gente tem aqui uma interface web, onde eu tenho toda a relação, alguns indicadores específicos de incidente. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho indicadores por tipo de categoria de incidente, por impacto ao negócio, quantos incidentes eu tive por semana, quem são as pessoas responsáveis por esses incidentes, quais foram as ferramentas de segurança que geraram esses alertas para dentro do SecOps. Então, esse que é o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo aqui, é ter esse controle do processo de resposta a incidentes como um todo, tá? E fica atento a isso? É o CSOL? É a equipe do CSOL? Normalmente, esse tipo de ferramenta normalmente é utilizado por uma área especializada em resposta a incidentes, tá? Que a gente chama normalmente de SOC, né? Secret Operation Center. Que aí, dependendo das empresas, vai ter um nome diferente, CIRT, CSIRT, etc. Basicamente, são analistas, aí você tem diversos níveis de analista, tem analista de nível 1, nível 2, nível 3, etc. Onde o analista de nível 1 faz um primeiro tratamento do incidente e, dependendo do tipo de categoria de incidente, ele pode direcionar isso para um segundo analista e assim por diante. Você vai escalar esse incidente dentro da empresa, tá? Então, basicamente, são analistas que têm como responsabilidade a resposta ao incidente, tá? Já tem empresa no Brasil usando essa solução? Sim, sim. Nós temos alguns casos já no Brasil usando, temos também várias provas de conceito em andamento nesse momento, né? E, assim, basicamente, a gente ajuda na parte de todo esse tratamento desses incidentes. Então, assim... Quer dizer, o que acontece na prática? Você foi atacado, você identifica de onde veio esse ataque para evitar que ele aconteça de novo? Ou você minimiza, faz a mitigação daquele dano? É, esse tipo... Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um incidente aqui. Eu tenho detalhes dos incidentes, né? E aí eu tenho algumas informações, como, por exemplo, a data em que foi criado o incidente, quem é a pessoa responsável pela resolução, há quantos dias esse incidente está aberto, quem são as pessoas responsáveis, os níveis responsáveis aqui pela resposta a esse incidente, status de escalação do incidente, ou seja, de repente, aquele analista não tem o know-how suficiente para aquilo. Ele pode escalar para um segundo, para um terceiro analista com conhecimento mais técnico, alguns exemplos de classificação do incidente, etc. Aí, temos várias outras informações aqui, algumas delas, por exemplo, os alertas. Esses alertas são as alertas que são recebidas de outras ferramentas de insegurança. E dentro desses alertas, a gente tem, normalmente, um link para aquela ferramenta que gerou aquela informação, aquele incidente. Vou pensar numa situação pior. Alerta máximo, um ataque, parou a rede. Como é que faz isso? Parou o sistema? Então, normalmente, o que acontece? Vai chegar aqui um alerta de criticidade X, provavelmente uma criticidade alta. E dentro desse processo de análise, vão ser acionadas as equipes que são responsáveis por essa contenção do incidente. Ou seja, quem é que vai lá, vai mitigar, vai identificar qual foi o problema que aconteceu, como é que mitiga esse problema, principalmente como você erradica e como você evita que isso aconteça de novo. Então, essas informações, a ideia é que isso esteja tudo cadastrado aqui. As próprias ações que são tomadas, elas são cadastradas no sistema. Então, isso acaba sendo, acaba retroalimentando os próprios analistas. Então, numa outra situação que seja igual, em que você tenha um incidente parecido com esse, ele vai usar exatamente a mesma metodologia. E aí você tem um ganho de escala, você tem agilidade na resposta aos incidentes. Então, basicamente seria isso. E aí, claro, você vai ter aqui informações sobre o alerta, você clica nele e vai para aquela ferramenta que gerou aquele incidente. Então, assim, a ideia é que o SecOps fique no topo das outras ferramentas de segurança, que vão gerar os alertas, vão gerar as informações, e a gente consolida tudo isso, gera indicadores, etc. E você pode, inclusive, ter acompanhamento da performance dos próprios analistas responsáveis pela... Por exemplo, se eu pego aqui um perfil do analista, o gerente do SOC, eu tenho, inclusive, possibilidade de saber quantos incidentes eu tenho em aberto, quantos foram resolvidos, qual a quantidade de incidentes que um analista resolveu ou não. Então, eu tenho toda essa... eu consigo, inclusive, avaliar a performance da equipe de resposta à incidentes usando essa ferramenta.